Bom dia! Bom dia, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Gente, tô aqui, já comecei organizando tudo, já tomamos café, já senti roupa, já fiz bastante coisinhas, o cachorro agora quer latir, já volto. O cachorro parou de latir, agora eu consigo vir dar bom dia pra vocês. O B tá ali já resmungando, já faz umas três musiquinhas que ele tá ali sozinho. O Vida tá se trocando pra ir caminhar e eu tô lavando louça, já fazendo a rotina do dia já, que eu já acordo colocando roupa no varal. Se eu não estendo ontem à noite e recolho hoje de manhã, aí eu já coiso, sabe? Às vezes fica roupa na máquina pro outro dia pra gente estender, mas tudo bem. Não fica com cheiro, sabe, gente? Quando fica com cheiro aí eu bato de novo, mas eu não gosto. Bernardo! Ele tava prestando atenção de boas, quietinho. Aí ele vê o pai dele, ou eu, aí ele resmunga. Mas se ele tá ali sozinho, ele fica, ó, tá resmungando. É, filho! Tá difícil essa vida, filho? Vou lavar tudo, deixar já preparado o almoço, porque aí o Vida chega da caminhada, a gente dá banho nele. E aí é a rotina da tarde, já. Hoje eu acordei tarde, gente. Acordei dez e pouco. O Bernardo foi dormindo, eu fui dormindo. A gente acordou, essa madrugada, ele acordou das... A partir das quatro horas, ele acordava de hora em hora pra mamar. E aí eu acordava junto com ele. Mas ele mama, dorme e pronto, sabe? Já põe no berço e pronto. Tchau, tchau. Bom, gente, já se passaram algumas horas, né, filho? E eu quero brincar, então eu chamei a minha mamãe. Eu não quero ficar na cadeirinha, não quero ficar deitado. Eu quero brincar um pouquinho. É, quero pular, que agora ele tá com essa mania de pular. Tem que trocar a fralda dele, gente, mas... Eu já troquei, a gente já trocou quando ele acordou. Já teve duas trocas hoje, né, meu filho? Você quer mais mamadinho? Gente, eu não aguento, ele pede, gente. Ele tá com soluço, porque ele tava brincando, deu soluço nele, né? Deu soluço e pecado. Fala pras meninas o que você quer. Esse bóreo ficou grande, gente. Ai, Bernardo, Bernardo. Aí eu tô aqui brincando com ele um pouquinho, distraindo com o amigo Caco dele, que é o amigo favorito. E também não deixei ele na cadeirinha mais, porque ele já tá mais irritadinho, porque ele quer o banho dele. O Vida foi na rua resolver o negócio. Que agora eu abri a nossa empresa, gente. O Ariane Garcia agora é uma empresa. Tô super feliz. E ele foi lá no Atende Fácil resolver essas coisas. Lugares, gente. A gente comprou o bóreo do Bernardo pro mês-versário de amanhã. Aí, a moça me mandou hoje falando, olha, infelizmente a gente não tem. Só que eles deram o prazo de três dias falando que ia entregar, sabe? Eu entendo, gente. Eu sou super compreensiva. Mas fiquei chateada, lógico. Só que aí a gente já comprou dos próximos meses, assim. A gente já tinha comprado, já vou falar mais alguns, mas que vai ficar mais pra frente. Do Papai Noel, né? Que com certeza vai ser do Papai Noel no final do ano. Do Hulk, que vai ser um pouquinho mais pra frente, só o ano que vem. Que eu quero fazer do mini Hulk. E o do... De amanhã. Que eu assisti. Foi no Instagram, viu? Se você ainda não sabe qual que é o tema, vou deixar o Instagram da Carol, que fez os personalizados. Aqui pra você conferir. E se você quiser seguir ela e ajudar ela nesse início aí de carreira dos personalizados, vai ajudar muito, gente. E a gente já escolheu mais um, substituindo o que o Vida quer muito, que é o do mês que vem. O Tiago que escolheu esse tema, que ele gosta. O que vocês acham que é? Ai, gente, vamos fazer... Não é suspense, sabe? É uma brincadeira pra gente ter interação também, né? Porque se não eu fico aqui falando tudo, aí não fica legal, né? Aí o Vida também foi... Ele vai lá numa loja, tipo assim, você perde... O bebê perdeu, você vai lá e vende. Tá novinha, ainda você pode comprar. Então a gente vai lá ver se tem. Porque a gente foi no Carrefour, não tinha o do tema. A gente foi na C&A, a gente foi na Riachuelo. Vimos em muitas lojas. Gente, toma uma olhada. Quase novo, ó. R$20,00. A única coisa que tem, gente, é essa aqui. Mas essa aqui eu acho que já é pra um ano, né? Aí, ó. A única peça do Toy Story. Que pena. Tira a máscara aqui. Meu, tem muita coisa legal. Olha como eu já tô moreno de ficar no sol. Tem muita coisa legal aqui. Muita coisa barata, boa, nova. Mas do Woody, dessa vez, não vai ter. Quem vai fazer o bolo de amanhã sou eu. Eu tô assim, tensa. Porque meus bolos nunca ficam bonitos, gente. Pessoal, agora eu vim aqui numa bomboniere pra comprar forma, sabe? Pequenininha mesmo. A Ariane tá pedindo. Tá difícil de falar com a Ariane, porque aqui não tem sinal. E ela quer uma forma branca. Mas dá uma olhada. Não tem. Ela quer uma boleira. Uma boleira branca, retangular. Mas só tem. Redonda só. Tá difícil de encontrar. Difícil. Gente, o B tava muito cansadinho hoje. É... Diferente de tudo que a gente já viu ele, né amor? Tipo, hoje ele tava incomodado, deitado, sentar na cadeirinha. Brincando de pular, que agora ele tá brincando bastante. No meu colo, mamando. Gente, ele tava incomodado de todas as maneiras. Não era dentinho, porque a gente passava o dente. E isso já acalmava ele. Hoje não acalmava. É... É de tudo. Trocou frala, deu banho. Viramos cambalhota. E não adiantou. Até o bebê tem dias que não tá tão bem, né gente? Hoje foi dia do B não estar tão legal. Agora o Vida conseguiu fazer ele dormir. Porque nem no meu peito ele dormiu. Vou mostrar pra vocês o que o Vida trouxe pro mês versário de amanhã. Ele tentou ir lá na loja ver o... O bode do personagem, mas não achou também. Eu falei pra vocês que a loja cancelou. Aí tem essas roupinhas aqui que eu lavei. Que eu vou mandar pra doação. Essas daqui é do Bernardo. Que eu vou guardar, né? Passar e guardar. Ali já tem as coisas separadas pro mês versário de amanhã. Eu ainda comprei uma forma de bolo. Porque amanhã eu vou fazer o bolo. Por isso que eu já vou montar até a mesa hoje. Pra amanhã não ficar muita coisa. E também ferreiro roxia pra gente colocar dentro dos coisinhos ali. Gente, vocês estão ouvindo o útero aí atrás de vocês. Mas o B tá ali, ó. O Hermandinho. Tá descansando mais um pouquinho. Ele tá conseguindo dormir agora, mas ele já tá quase acordando. Então eu vou falar bem baixinho com vocês. Mas oito e pouco. O Vida tá dando aula. A gente já tá aqui na nossa rotininha da noite. Que é luzes baixas e tudo mais. Comentei lá nos stories e muita gente falou de dente. Salto de crescimento, pico. Amanhã, se ele estiver legal, a gente vai fazer o mês versário. Se ele não estiver bem, a gente vai adiar o mês versário dele. Porque acho que tem que ser um momento legal pra família, pro bebê. Pra todo mundo. Mas é isso, né? A maternidade tem disso. Tem dias lindos, incríveis. E dias desafiadores, como eu sempre falo pra vocês. Ele acordou, peraí. Acordei, gente. Acordei. Olha lá, gente. Tá assim, ó. O dia inteiro. Peraí, já volto, gente. Peraí que eu vou dar atenção pra ele. Tá tudo bem? Comenta aqui, meu amor. Eu não sei se vocês gostam de ver esse tipo de conteúdo, assim. A realidade mesmo do nosso dia. Ou vocês querem que a gente invente. Não sei, gente. Eu tô aqui mostrando realmente todos os dias de outubro. Como vocês sabem, a gente tá gravando do dia 1º até o dia 31. E nós temos dias bons, dias ruins, dias que tá tudo ok. Dias que o bebezinho tá um pouquinho mais enjoado. Ele tá ali, ó. É isso. Amanhã a gente volta com mais um vídeo pra vocês. Se Deus quiser, ele vai tá melhor. Ele vai ter mês-versário amanhã. Então, se inscreve no canal. Posso te pedir um favor? Compartilha o nosso canal com alguma amiga que tem fininhos. Ou também quer ver o dia-a-dia real, oficial. Manda pra ela também, tá bom? Um beijo pra vocês. Ah, e você que é princesa mara, princesa top, também deixa o like. E até amanhã. Tchau. Tchau.